Só salveu rapaziada Começar o meu treino daquele modelo, pai Vamos voltar aqui, né, já Naquele modelo família, você é louco? Oh, tá boa, hein, Vitinho, agora, pai É louco, rapaziada, o bagulho tá como? Tá uma chave Não, você é louco Se eu passar ali, será que dá alguma coisa? É, rapaziada, você é louco, o bagulhão tá afiado, mano Tá bagaceira Deu um minuto esse vídeo aí, pai? Um minuto, ó, tá berrando, viado Mas como é que aquele vídeo lá, seu, lá Ô, moço, meu, desculpa Você é louco, quase morreu aquele dia Essa bagaceira Não, tá suave Nossa, salveu rapaziada Eles tão vindo, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa Nossa, salveu rapaziada Abaixou? Abaixou Demorou, então Bem devagar Eles tão vindo rapidão Começando o vídeo usado, rapaz Naquele modelo Viatura tá vindo ali Não olha pra trás não, que eles tão vindo Noturno, rapaziada Noturno, rapaziada E aí, abaixa E aí, abaixa Está levantado? Está levantado Vamos embora a família Olha a toma Bicho, é com perigoso, rapaziada, toma Aquele modelinho cai No modelo brasileiro, família Ai, caralho Gente, segura a ponta da rabeta Para baixo e puxa ela para cima Ai, caralho Nossa, passei logo Num buracão, mano Espero não ter desalinhado a roda Mas que está suave, mano Está bagaceiro Ai, caralho Nossa, o V2 E aí, tirando o tirando a toma Modelinho brasileiro, família É louco, os caras são tudo louco, mano Uma bagaceira Ó Nossa, o manato está aí Costa aí, Tiago Ai, caralho Deixa eu dar uma Bora, bora, bora Bora O pessoal deve ter achado que era assalto Vai, vai, vai Verdadeiro Olha os pipocão da Tiger, pai Você viu os malucos achando que a gente roubou a Tiger? É Deus dê, caralho Mano Não fazia, vamos estar metendo mais testes noturne Era, pai Só salveu, família Olha, afasiada Isso daqui se chama a noite paulista Isso daqui se chama a noite paulista Bichão é terrível, mano Bichão é terrível, mano Você está doido, moço Você está doido, moço Olha o vintinho aí, ó Toma Ó, modelo brasileiro, pai Olha o Tiger se focando, mano Não é esse bagulho, viado Cê é louco Tá bagaceira E aí, pai E aí, pai, a Feijona está aprovada Tá aprovada? Tá mais ou menos Tá mais ou menos Cê é doido? Tá metendo um macho a família Modelão brasileiro, pai Naquele pique Só chama a família Rodrigo aí está de Feijão 250 Você está doido Só uma acha, pai Checo É periculoso Tentar mandar um cachorro Ah, não Está muito Uhul Vamos embora, rapaziada Já vai deixando o like Compartilhando com os parceiros Meus parceirinhas Certo? Rapaziada Se o vídeo encerrar aí do nada Eu estou com pouca memória Tá ligado? Vou ver se eu faço dois, mano Dois e vinte minutos Tem quarenta minutos para fazer, mano Não sei quantos minutos está aí Olha os perigos aí Ui, nego A bagaceira Mano, ele puxou sempre por hora No último noturno Vai Vai Pode deixar É, rapaziada Noturnão em São Paulo, hein Noturnão em São Paulo Noturnão em São Paulo Outurnão em São Paulo Outurnão em São Paulo E aí é logo a fazer a nota não é como a bagaceira vai lá vai mandar logo vai ó 101 Vai, vai, vai Olha, se assustou com Pega, meu parceiro Nossa, olha Achei que você ia mandar um A100 por hora Vamos, vamos, vamos Tá metendo machão Você viu É os D Porra de D Tá achando, cara, do Noturneiras Tá distraída na mente Você queria gravar o bravo, não, cara? Você se assustou com Com o Giroflex, né? Demorou Os cara tá como? Tudo perigoso, mano Olha, mano, que dó Eu tinha algum baguio aí, ó Chava, pai Vamos ver o Vitinho Você é louco, mano? Eu tô preocupado com a minha roda naquele buraco que eu passei Será que amassou, mano? Deixa eu ver aqui na iluminação Pior que não dá pra ver desse lado, mano Deixa eu ver desse lado aqui Não, parece que não, rapaziada Parece que tá suave, mano Parece que tá suave E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu tchau, gente, Amador, você dá? Vamos, 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 vamos Olha o bagulho aí, Joe Olha que moleque louco, mano Tentando avisar pra ele que tá solto Olha que doidão, mano Mano, você é louco, rapaziada Olha o bagulho solto aí, louco O bagulho solto aí, ó Parafuso Tá solto? Vocês estão doidos, meus parceiros O bagulho é um louco, mano Modelo Vai, caralho Tô olhando aqui pra ver se... Uma bagaceira Ó, arrumou? Vamos embora, rapaziada Você é louco, mano Nem sei quantos minutos deu Deixa eu ver aqui Vinte minutos, rapaziada Ó, quantos minutos deu aqui? Dezenove, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Os outros vão gostar já, tá ligado Deixa aquele like ou compartilha com os parceiros Se inscreve no canal e tamo junto É, nóis